Música Olha aqui, hoje quero começar a tenda aqui na Beth Shalom, tô aqui com a Salete Ela prometeu e vai cumprir, essa semana nós vamos sortear, olha o que ela separou Ela disse que cada semana do mês de março, da mulher né, que é o mês da mulher, olha só Um presente, e olha a bermuda Na verdade é uma bermuda ou short né Salete, do jeito que quiser É, a pessoa pode usar ele como shortinho dobrado e como uma bermudinha, uma peça da Emporio Muito linda, muito bonita, já coleção nova Arrasou, olha aqui, e nós vamos sortear, vamos começar sorteando então? Então vamos, vamos começar sorteando, olha só, vamos tirar, pode ser eu ou você ou você? Eu mesmo? Se sair eu mesmo vou pegar gente Posso pegar aqui? Saiu pra Sueli, fala aí, Sueli Sueli Silvia de Faria Silvia de Faria, Sueli, mora aqui pertinho, na Avenida São Paulo Você acabou de ganhar essa bermuda ou short do jeito que você quiser E quem comprou vai continuar aqui e quem vai comprar também E cada semana a Salete vai dar um presente, como vocês podem ver, é presente bom né Salete? Não é lembrancinha não? Não, 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 é um presente pra vocês lembrarem do mês da mulher, do dia da mulher Afinal, ser mulher é ser especial Com certeza, no dia da mulher, nesse 8 de março, você estará aberta aqui na Betxaló? Estamos, das 8 às 12 horas, se Deus quiser Ih, olha aí gente, você que é de última hora, acordou, dia da mulher, fala, eu mereço Vem aqui na Betxaló, compra uma roupa linda Olha aqui, tem essas blusas, acabaram de chegar peças lindíssimas que eu vou mostrar pra vocês Vou começar pela Edilane, olha só Ela colocou um macacão Ela tá dizendo que tá um pouquinho grande pra ela, mas só pra gente mostrar, né Edilane? Uma sandália maravilhosa que acabou de chegar na Salete E olha só, você pode comprar um casaquinho desse e usar por cima se o tempo esfriar Parece que não, mas uma hora esfria E a Edilane vai me aproveitar e me ajudar aqui nas saias, sainhas, todo tipo de saia Olha aqui que tem na Betxaló Pra todos os momentos Tem de corino, tem de cor ecológica Olha aqui, olha aqui gente Tem de todas as cores e tamanhos E olha aqui, esse modelito mais esvaçante Tem o tom de bege, tem a preta mais esvaçante também Tem isso e muito mais que eu vou mostrar Olha aqui gente, essa saia vai usar muito É uma peça deliciosa, que ela vai te deixar bem à vontade O cos é mais alto Olha só, tem um bolsinho, achei tudo de bom, hein? Pra todos os momentos Tem aqui na Betxaló E no estilo do macacão que ela colocou Vem cá Edilane, me ajuda aqui No estilo do macacão que ela colocou, olha Tem mais colorido, uns estampados Tem com renda, olha só Tá? Tem muitos modelos E jeans A Salete trouxe uma coleção de jeans espetacular Com cinto, sem cinto Vai até que número, Salete? Até os 52 Da Emporium, olha só Coisa boa e bonita Que barata Tem, assim, tem cartão de crédito Tem crediário próprio Tem comendo com a Prefeitura, Sindicato Alimentício Fala que veio na tenda Olha mais blusas Essa blusa é do estilo do que eu estou, ó Esse amarelo é lindo Olha essa preta Com apliques E a coleção nova de vestidos, olha Eu tenho visto muitas apresentadoras de TV com isso aqui, olha Sempre um recorte diferente E aqui com outras cores, olha Lindo esse aqui Maravilhoso Uma manga 3 quartos Esse com manga 3 quartos também, olha Diferente de tudo E um estampado Todos com manga 3 quartos Gente, olha que legal Você quer um mini vest Ou um camisão Do jeito que você quiser E nós separamos pra vocês Um modelo, olha GG4 Olha só A saia e a camisa Olha que bacana Pra mostrar que tem o tamanho Que a gente fala mesmo, viu E é bonito Foi o tempo Que tamanho grande Não era bonito É lindo, é lindo E pra terminar Até o final desse mês Porque já que é mês das mulheres Pra ajudar as mamães Até aninando tudo pela metade do preço 50% de desconto A mulher vem aqui Comprar uma roupa pra ela E aproveita Ou Desculpa que vem comprar a promoção pra criança E compra uma roupa nova pra ela Essa é a dica da Beth Shalom Que abre de domingo a domingo Aceita cartão de crédito Em crediário próprio Tem convênio Fala que viu na tenda E é super fácil comprar aqui Porque Ela faz um bom negócio pra você Posso te garantir E lembrando, né Que todas compras acima de 30 reais Concorre a um presente Toda sexta-feira A hora que eu vier gravar Hoje Ganhou um shortinho Que pode ser shortinho e bermuda A semana que vem Um bom presente novamente, hein Então comprar Na Beth Shalom Você ganha Em tempo Em dinheiro Em presentes Pra que você não vem aqui? Corre aqui Corre aqui Não vai te aguardar A luta não acabou